Galera, afinal, quem é o melhor, mais inteligente, o mais forte? Goku ou Vegeta? Bora ver isso aí? Ei, né? Trunks, Peter aqui. Nesses últimos dias aí tem rolado que era uma grande discussão nas redes sociais sobre quem é o melhor, Goku ou Vegeta? Eu sinceramente não sei porque a comunidade Dragon Ball se dividiu dessa forma aí. Tá literalmente rolando uma guerra de memes, né? Argumentos dizendo que um é melhor que o outro. Pô cara, fala sério, Dragon Ball é bom como um todo, né? A gente não precisa ficar dividindo ele. Já basta essa rixa ir com outros animes, é que eu também sou contra, rapaz. Mas como os fãs de Dragon Ball são insistentes, né? E como vocês pediram muito no meu Instagram, cara, eu decidi fazer um vídeo dando a minha opinião. Obviamente vou mostrar alguns feitos e citações. Então, cara, não vá achando que é só achismo da minha parte não, rapaz. Eu não acho nada, ok? Eu acho que eu não acho nada, enfim. Eu não entendi o que ele falou. Pra ficar mais organizado eu vou separar por tópicos, ok? Bom, bora lá. Quem é o mais forte? Inicialmente o Vegeta era bem mais forte que o Goku, sabe disso, né? Pra vocês que não sabem, o Vegeta treina pesado desde que era apenas, né cara, um Saiyajin pequenininho. Por conta desse treinamento mais severo, né, ele acabou sendo mais forte que o Goku na saga Saiyajin. Depois disso o Goku começou a deslanchar, sacou? É, abriu a porteira, soltou a franga em questão de força. Por conta dele ser o protagonista, né, é claro. Ele sempre teve que demonstrar, né, que era uma evolução maior, né, justamente porque ele é protagonista. Justamente pra salvar o dia, né. Mas não vá achando que o Goku sempre ficou na frente não, galera. O Vegeta já teve pico de força que fez com que ele superasse o Goku por breves momentos. Como, por exemplo, na luta dele contra o Bios. Quando o Bios bateu na Bulma, o Vegeta, mesmo tendo em Super Saiyajin 2, conseguiu ser mais forte que o Goku Super Saiyajin 3. O próprio Bios confirmou isso. É, também a gente pode citar a luta dele contra o Goku Black. Que o Vegeta deu, né, cara, porra, boa humilhada no Black. É o mesmo que deu uma baita surra no Goku. Tá bom, então. E aí, Vegeta, você gostou dessa? Tanto faz, mas da próxima vez eu não vou te salvar. Tá, me fala então, Vegeta, qual você quer pegar? Veja bem galera, eu tô falando de picos de poder. Né, não tô dizendo que o Vegeta tava mais forte. Só que naqueles momentos, em específico, ok, ele ficou sim mais forte, mas foi só naqueles momentos. Depois o Goku voltou a liderar, ok? Ok, rapaz, não vai ficar de... Não. Outro exemplo que a gente vai ver é no próximo episódio, onde o Vegeta vai fazer o Jiren suar por alguns instantes. Né, com os ataques dele. Coisa que o Goku mal conseguiu, né, com o Migatino... GOKUI. Mas uma coisa é inegável, né, mas o Goku é o protagonista. Sabia não? Ele teve mais forte do que o Vegeta na maior parte do anime. Então a gente deve admitir que ele é o mais forte. A gente tem que admitir que ele é o mais forte. Mas, como eu disse, em momentos o Vegeta venceu. Mas pera aí, rapaz, bora avaliar outros aspectos também. Ou você tá achando que força é o mais importante. Não, rapaz, força é o mais importante. Quem é o mais inteligente? Ah, agora o fã de Goku ficou preocupado. Mas vamos lá. A gente sabe que se tem uma coisa, né, que falta pro Goku, pô, é inteligência, cara. Não adianta, para, cara. Não adianta dizer que ele é um gênio em combate, cara. Que isso são coisas bem diferentes. O Goku pode ser até um ótimo lutador e artista marcial, ok? Mas ele é um burro, cara, igual a porta. Por outro lado, o Vegeta sempre se demonstrou ser um grande estrategista, né, pensando mais em batalha do que o Goku. Ainda lá na saga do Majin Buu, né, foi dito que o Vegeta era mais fraco que o Goku. Mas ele tinha uma inteligência admirável, né. Por conta disso, ele poderia até vencer inimigos mais fortes que ele. Sendo mais esperto, como eu sempre falo, né, inteligência acima de força. Acho que esse podcast não tem nem muito o que discutir. O mais inteligente é o Vegeta. Pelo amor de Deus, né, o fã de Goku. Eu sou mais forte do que o Goku verdadeiro. Nunca irei perder para uma cópia faxuta. Quem é o melhor em lutas? Ok, essa aí é bem polêmica, hein, mamilos polêmica. Mas enfim, cara, essa é totalmente polêmica porque eu tenho certeza que você deve ter pensado no Goku, certo? Pensou sim, pensou sim, pensou não pensou, rapaz, fala direito. E se eu falasse que o Vegeta é um lutador muito melhor que o Goku? Tu acharia estranho, não acharia? Tudo bem que o Vegeta não é o mais forte do anime, isso eu sei, mas se teve uma coisa boa que o torneio do poder trouxe foi mostrar que nem sempre fosse o mais importante. Mestre Kami tá aí pra provar isso. Mesmo ele sendo mais fraco, que a maioria dos participantes, ele usou a experiência, né, e passou o rodo em geral, cara. Mestre Kami, sei lá, eu matei até com a barba dele lá, enfim. O mesmo acontece com o Goku e o Vegeta. O Goku pode ser mais forte, mas ele tem duas fraquezas, se assim a gente pode dizer, né, que faz com que ele fique um nível abaixo do Vegeta. A primeira é a confiança do Goku, ele sempre baixa a guarda. Ah, não, não baixa a guarda não, acabou, capa, baixa a guarda sim, para com isso. Galera, não é novidade alguma que o Goku tem a péssima mania de baixar a guarda durante as lutas, mesmo quando a luta ainda não terminou. Cara, se você é fã, você tem que admitir, né, a gente é fã, mas a gente tem que admitir, pelo amor de Deus, se você conhece a obra, tu sabe disso. Pô, Bills, Whis, todo mundo fala que o problema dele é esse. Vocês lembram o que aconteceu na luta do Goku vs o Golden Frieza? Olha aí. Por conta desse vacilo aí, ele quase morreu, sorte dele que o Vegeta salvou a vida dele. A segunda é a falta de objetividade do Goku, que ele sempre testa os inimigos, tá sempre testando, sempre querendo avaliar, sacou? Se tem uma coisa que você quase nunca vai ver o Goku fazer, é finalizar o inimigo em poucos segundos. Bem diferente, né, do Vegeta que, porra, não gosta de brincar, vai direto porque não interessa, sacou? Quando o Vegeta entra numa luta, cara, o cara é objetivo, ele tenta eliminar o inimigo o mais rápido possível. Com isso, ele não dá a chance do inimigo pensar em planos, né, no meio da batalha, contrário do Goku. Vocês entenderam o porquê do Vegeta ser um melhor lutador? Pô, cara, se você é um lutador bom, você vai querer finalizar a luta, você vai querer, pô, né, se você é um jogador bom de futebol, você não vai querer ficar brincando antes de fazer o gol, você vai querer fazer o gol. Se tem oportunidade de fazer o gol, tu vai fazer o gol, concorda? É verdade. Tópico final, quem venceria atualmente em uma luta, Goku ou Vegeta? Ah, cara, essa aí vocês vão ter que esperar pra um próximo vídeo. Eu só vou fazer essa batalha quando terminar o torneio do poder, que, porra, logicamente, faz mais sentido, né, galera? Seria injusto a gente fazer essa batalha agora, nesse momento. Mas, resumindo o vídeo aqui pra vocês, né, de forma bem resumida, resumidésima, entendeu? Vamos lá. Não existe melhor ou pior entre os dois, cada um, né, cara, tem seus pontos altos e baixos. A gente que é fã mesmo tá cagando pra essa rixa aí que tá rolando entre os fãs Nutella de Goku e Vegeta. O que a gente realmente quer ver é os dois lutando lado a lado, cara, no mesmo time. Um completa o outro, com certeza. Dragon Ball não seria esse sucesso mundial estrondoroso se não fosse Goku e Vegeta, os dois. Aliás, cara, a comunidade tá alvoroçada justamente porque existem dois personagens tão importantes numa mesma série. Isso não é pra qualquer obra não, galera. Cara, os dois são muito importantes. Dragon Ball precisa dos dois. Não existe o melhor deles pra obra. Pode existir o melhor deles pra você. Você pode gostar mais de um do que do outro, né, por uma série de razões pessoais. Eu, por exemplo, tenho o meu preferido e acho que a galera já sabe. Eu gosto sempre do mais berece. Essa é a minha opinião, né, é a minha opinião. E nada disso vai interferir na obra em si. Dragon Ball é feito pra unir a nós fãs e não pra separar a gente. Né, se você gosta mais do Goku e eu mais do Vegeta, qual o problema? Nossa amizade só vai fortalecer mais ainda, correto? Galera, eu finalizo esse vídeo desejando a você e a sua família que comece 2018 com toda a felicidade do mundo. Tanto você que gosta de Vegeta, quanto de Goku, de Naruto, de Homem-Aranha, Super-Homem, Batman, Marvel, DC. Tanto faz, cara. Nós somos uma comunidade, a gente curte esse mundo como um todo. Então, pra vocês todos aí, feliz ano novo, ok? Não esquece de me seguir no Instagram e não esquece de deixar aquele like, o link do Instagram tá aí embaixo. Obrigado de verdade, galera. Tomou tudo no próximo vídeo. Valeu, fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.